Riva e Autos realizaram o último amistoso visando a 47ª Copa São Paulo de Futebol Juniores. O amistoso aconteceu em Teresina, no campo do Cefap. Dentro de campo, as duas equipes procuravam encontrar o melhor futebol. As oportunidades foram aparecendo. Mas nada do gol sair. E por falar em gol, ele saiu no finalzinho da partida. João Paulo fez 1x0 para a equipe de Autos. Agora os jogadores estão empenhados em fazerem bonito na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Com a ajuda do grupo, nós somos felizes em fazer o gol. Nós vamos trabalhar para cada vez dar o nosso melhor. Acho que a gente perdeu onde a gente podia perder. A gente perdeu aqui. O nosso objetivo é representar bem o nosso estado lá e vencer lá. A 47ª Copa São Paulo de Futebol Juniores, todo mundo sabe que é uma vitrine para qualquer jogador. Mas para a diretoria e para a comissão técnica dos clubes, Esse é um momento importante de dar um passo para que os jogadores possam aparecer no cenário nacional. Mas que os amistosos e os treinos também foram fundamentais para que eles possam brilhar dentro da competição. Futebol é isso aí. É como eu falei para eles. O momento de nós perdermos é agora. A gente pode perder. Com certeza que nós ainda tem alguns dias para a gente corrigir. Lá em São Paulo é o que eu falei. Lá em São Paulo a gente só tem três substituições. Então a gente vai manter a consistência do time. Não desvalorizando a vitória do Autos. Mas a gente sabe que o nosso elenco é forte. A gente teve que trocar, substituir. A gente teve que colocar alguns jogadores até para improvisar ali, para todos se movimentarem. Mas a gente sabe da qualidade do nosso grupo. O nosso grupo é forte. Com certeza lá em São Paulo vai ser diferente. Esse jogo serve para a gente tirar conclusões, a gente fazer experiência e a gente testar uma formação que a gente possa iniciar bem essa Taça São Paulo. O embarque hoje à noite. Jogadores preparados para pegar esse estradão até São Paulo? A gente tem que preparar tanto psicologicamente como tecnicamente. E o mais importante que é o fisicamente para aguentar essa longa viagem. Mas são garotos, dá para aguentar. O time de Jogadores começou a treinar há pouco tempo, porque a gente estava participando da segunda divisão. O time de Jogadores foi campeão. A gente não estava conseguindo espaço para eles treinarem. Começaram a treinar depois da segunda divisão. Estamos praticamente com 10 dias de treino. A gente percebe claramente que falta ritmo de jogo. Um time muito rápido, muito habilidoso. Mas precisa mais amistosos, mais coletivos. E aprimorar a parte física. Eu vejo essa deficiência ainda. Mas ainda temos cinco dias para puxar o preparador trabalhando forte. O resultado foi o que menos interessou para as duas equipes. Principalmente para os dois treinadores. O que interessa mesmo é que hoje começa a Copa São Paulo de Futebol Juniores para Autos e para o River. As duas equipes embarcam hoje à noite com o destino a São Paulo. O time do River vai para a Bragança Paulista. E a equipe de Autos vai para Osasco. Começou a 47ª Copa São Paulo de Futebol Juniores. E também começou a maratona dentro de um ônibus visando a vitrine do futebol brasileiro. Ou seja, a maior vitrine que é a Copinha. Ou seja, a Copa São Paulo de Futebol Juniores.